Não, olha aqui, olha aqui, que discrepância, uma coisa bonita. É o pai e a filha. Você gosta mais de qual careca dele? Preféria. Eu nunca vi uma mulher de terno. Ele criou. Começa agora o strip-tease. Quem que é você? Você é famoso? Deixa ela fazer o strip-tease. Olha só, ela vai fazer o strip-tease. Ela vai agora. Não acredito, não acredito. Ela vai tirando a sensualidade. Faz isso. Olha só. Não, faz isso. Vai fazer o strip-tease agora. Que beleza. Que coisa. Tá começando pra você no pânico na TV. Que isso? Eita, boa. Vai lá. Não, mais. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, tira, tira. De qual sanatório você veio? Produtor, pra gente entrevistar aquele rapaz ali. Quem é ele? Quem é? Eu não sei. Ele é o ator, cantor, o quê? Como não tem famoso aqui, vamos tentar bater um papo com ele. Ô, rapaz, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Vamos voltar, a gente faz com mais animação. Vai lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Para, vai lá. 3, 2, 1. Tudo bem, rapaz? É, gente. Coloca seu nome mesmo? É, Daniel. Daniel. Eu não conheço. Agora que novela você faz só pra eu ficar puxando aqui na memória? Ah, fazendo agora novela nenhuma. Só uma coisa, você tá pensando aqui com a gente assim. Eu vou voltar. Recorre, recorre. Procura aí, agora ela tá fazendo bem. Recorre. Tá legal, né? Boa, 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 boa. Você cresceu mais, tá mais bonita? Assim, um pouco mais. E como é que vai o pimpolho, vai bem? Vai bem, vai bem o meu pimpolho. E o pimpolho voou? Vô, voou. Vamos fazer um leilão do pimpolho da Roberta Closa? É, vamos ver. E você andava viajando pela Europa. Você estava morando em um bom país, na França? Na França, não. Na França? Você conhece a Champs-Elysées? Você conhece o arco do triunfo? Ou o arco é grande aqui? Por favor. Olha que coisa bonita. Você gostou, Roberta? Gostou dele, Roberta? Muito lindo, é maravilha. O que é mais bonito, o dragão chinês ou o seu pé? É um pé número 52. Isso aí não, isso é uma arma, é um 44. Roberta, que na verdade chama-se Astolfo. Mas que camarote mais recheado, Silvio Santos. Olha isso. É uma das mulheres mais desejadas no Brasil. Parece que a Carol Castro tá aqui dentro. Olha, é um barulho que eu não tô ouvindo nada. Beth Faria já saiu na Playboy. E o 979, Silvio? Vera Fischer. Ela já saiu na Playboy. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. O tempo todo eu penso em você. Eu já não sei mais o que posso fazer. Caramba, você canta mal pra caramba, hein, Felipe de Louro. Quem foi o açougueiro que cortou teu cabelo? O José Wilker já fez com a gente. Saudosa Desi Gonçalves já fez com a gente. O que que é, cara? É o Festival dos Palavrões. Que b****. Vai pro inferno. Você prefere um roubalo, um ator ou um salmão? Deixa a gente até mal, né? Fica mais que você vai pegar uma gostosa dessa. Uma oportunidade daquela. Ah, é? Foi uma oportunidade daquela. Ela sumiu. A Sabrina sempre fala, ah, eu não fiquei com ele. Na Playboy, é bonita a mulher com bigode ou sem bigode? Tem que ter um bigodinho. A Cláudio Johanna tem bigodinho ou tem bigodão? Você nunca viu Playboy? Não. Tem a barba do Osama. Vamos agora começar o programa Nada Além de Verdade com Carol Castro. Nas suas fotos, na revista Playboy, teve ou não um Photoshop? Não. Uma lei que nem uma louca pra não precisar disso. Qual é o corte que tá lá na Playboy que eu não vi? Tem o corte chapa. Nem oito, nem oitenta. E tem o Fidel, que é o da Vera Fischer. O da Sabrina é o salmãozinho. Qual é o da Carol Castro? Ah, vocês me digam. O dela é a sobrancelha. Carol Castro Pinto da Silva. Fala assim, eu amo Pânico na TV. Eu amo Pânico na TV. Agora você vai ter que pegar as mulheres na festa do camarote. Você está com as cores mais lindas do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Só que você é melhor que a torcida do Flamengo. Você é uma gata. Você se machucou quando caiu. Porque você caiu do céu. Dá um selinho nele. Leva! Tomou dois tocos já, pô. Ei, ei. Não entende português. Roberta Closy saindo do camarote. Que linda e maravilhosa. Que rapaz bonito. E aí, Roberta, obrigada. Tá boa, bonita. Que jogo que você gostou mais? Ah, eu gostei quando deu zero a zero. Qual que você gosta mais? Quando dá o zero a zero ou quando dá o zero? Zero a zero. Quando dá o zero. Eita, pô. Roberta, na verdade... Olha, vocês nunca perguntaram isso pra mim. Você fez Playboy, é verdade. Mas colocaram o Photoshop lá, não? A minha foi a mais vendida. Passaram a foice na Playboy, né? Não, eu fiz o Playboy com maravilhosa. Ficou linda, eu lembro disso. Roberta chama-se Moisés. É Roberto, Roberto Soares da Silva. Não é, é Alfredão. Alfredão. Alfredinho. Alfredão. Fredinho. Robertão, Alfredão. Roberta, linda! Que linda, linda! Linda, linda! Espera aí, Roberta. Arrança, sua querida! Olha o tamanho da Roberta Close. Roberta, onde foi parar o seu torresmo? Onde está o biscoito de polvilho? Cadê o torresmo de Roberta Close? Ó, muito obrigado pela sua audiência. Tareeta govekeeping? É? É? Obrigado.